Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior Já me chama um doutor É mentira Tenho carros, motos e aviões Conquisto corações É mentira Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É mentira Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É mentira Visto que aqui ninguém se entende É só minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim estão todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Já tirei um curso superior Já me chama um doutor É mentira Tenho carros, motos e aviões Conquisto corações É mentira Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É mentira Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É mentira Visto que aqui ninguém se entende É só minha modesta opinião É mentira Estão todos a bater mal da tola Cá para mim estão todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Também sou ferreiro e carpinteiro Nas minhas obras sou o primeiro É minha filha Eu tenho um restaurante lá na praça Todos comem de graça É minha filha Visto que aqui ninguém se entende É só minha modesta opinião Estão todos a bater mal da tola Cá para mim já estão todos contra a mão Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos saber quem aqui fala a verdade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu